Quem vê os atletas pulando assim até pode imaginar que é fácil, que é só um salto na piscina, mas não é. Todo o aprendizado é feito pela base, na borda da piscina, você aprende a saltar em pé, depois de cabeça, aprende os fundamentos básicos. Aí a partir daí, com o domínio da técnica e da preparação física necessária para o esporte, ele vai se desenvolvendo e indo para alturas maiores com saltos mais acrobáticos. O salto ornamental é um dos esportes que mais vem crescendo nos últimos anos. Esse é um dos motivos que lota as aulas do professor João Santana. Ex-atleta de salto ornamental, hoje ele proporciona às crianças e aos adultos a chance de se tornarem também grandes nomes desse esporte. O treinador comanda um projeto que ele mesmo criou. Ele iniciou em 2015 aqui no Ferreira Pacheco, é uma parceria com o César de Goiás. Nós temos o objetivo de participarmos das Olimpíadas a partir de 2024. Essa é a única piscina de saltos ornamentais do estado de Goiás e nós estamos desenvolvendo esse trabalho já, vai fazer quatro anos, e com esse objetivo. Para participar do projeto Salta Brasil, é preciso observar alguns detalhes. Essa turma aí, por exemplo, é de iniciantes, mas tem alunos já dando um show no salto ornamental. João Santana explica que o esporte exige do atleta uma dedicação muito grande e a avaliação de cada salto é feita de acordo com o desempenho do atleta. São cinco critérios fundamentais. A técnica de aproximação do aparelho, ou as passadas no trampolim, ou a corrida na plataforma, é o primeiro quesito. O salto que ele faz da ponta do aparelho para o ar, a altura que ele ganha, isso é avaliado pelos juízes. As acrobacias que ele exerce no espaço, a velocidade com que isso é feito, a terminação do salto em si e a entrada na água. Olha, como em toda reportagem, eu também fui desafiado a pular de uma dessas plataformas aqui, mas claro que eu não aceitei. Mas o pior não foi isso, não foi não pular. O pior foi ser humilhado por um menino de apenas cinco anos de idade. Aquele ali, ó, o pequeno Rafael, que começou a treinar, acreditem, há poucos meses. O Rafael é muito novinho, mas já mostrou a coragem que muitos adultos não têm, tipo eu, por exemplo. Como é que você faz para pular lá de cima? Pular no normal. Pular no normal? É. Você não tem medo, não? Não. Alguns têm mesmo muita coragem. Outros têm, mas não têm, tipo a Alice. Eu subi lá de cinco, eu não consegui pular, aí no outro dia eu pulei. É questão de coragem? Uhum. Você tem? Tenho. Tem muita? Mais uma. Mas aqui, eles aprendem a ter coragem e é pulando nos braços do treinador. A pequena Alice teve até torcida dos colegas na hora de fazer o primeiro salto, na plataforma de 10 metros de altura. Se você assistiu essa reportagem e ficou com vontade de começar a praticar o esporte de salto ornamental, então aproveite. O treinador tem alunos pequenos e também os mais experientes. Então não tem desculpas. Saia da cadeira e venha saltar para a vida. Saia da cadeira e venha saltar para a vida.